Salve rapaziada, bem vindo de volta a mais um vídeo, hoje como vocês já viram aí, nós vamos testar o laser portátil mais forte do mundo Pelo menos é o mais caro e mais forte que eu achei pra comprar na internet E nós vamos queimar, cortar, destruir inúmeras coisas com ele Lembrando que ele não tá tunado igual os lasers do vídeo daquele cara que eu já trouxe aqui pra vocês Quem sabe numa próxima a gente pode tunar ele, mas só com a potência que ele vem aqui, original de fábrica, a gente já vai conseguir fazer muita coisa Isso aqui é muito forte, só pra vocês terem uma noção, eu não posso manusear ele sem esse óculos de proteção Porque só o reflexo do laser batendo na parede já pode prejudicar a minha visão permanentemente Então o negócio aqui ó, é cascudo, ó o tamanho do rastro que faz o laser Bom, só antes de começar, mostrar ele aqui pra vocês né, no bom e velho estilo unboxing Tá aqui o bichão ó, ele é bem pesado, maciço, não é aqueles laser vagabundinho não Essa caixinha dele vem com um laser, as duas baterias que já estão dentro, o óculos que está na minha cabeça E vem com essas pecinhas aqui, tipo uns filtros que eu nem testei ainda Vamos testar agora pra ver qual é que é Nossa, que da hora, olha Isso aqui na escuridão total deve ficar muito louco Vamos ver um outro Nem vou testar todos, o intuito disso aqui é queimar as coisas e não ficar vendo mosaiquinho não Só porque veio aí né, não curta nada a gente testar Olha, que louco Nossa, só de colocar assim bem dividido eu já sinto esquentar pra caramba a minha mão É muito forte esse negócio, pelo amor de Deus, devia ser proibido vender isso aqui na internet Enquanto não é, a gente aproveita Confesso que agora eu fiquei curioso pra ver esses outros aqui Esse é meio lateral, consegue focar mais e desfocar mais, girando aqui Muito louco Vamos começar então os testes com o nosso laser Olha só na luz o rastro que ele faz Aí, se liga nisso, eu gravei esse vídeo durante o dia e não deu pra ter uma noção da força desse negócio Olha a noite, na janela do meu prédio, a distância e a luminosidade do rastro desse negócio Parece sólido Detalhe, não tô colocando na janela de ninguém tá Tô só colocando na lateral dos prédios Primeiro teste que a gente vai fazer aqui, um clássico né Vamos tentar acender esses fósforos Eu vou tentar tacar fogo logo nessa caixinha inteira Ó, foi rápido hein Caramba, mal encostei Fazer um teste mais fechado aqui agora Olha, encostou um pouquinho já começa a sair fumaça Isso que eu acho que nem tá no foco máximo ainda Deixa eu focar mais aqui Ó, agora parece que tá queimando mais ainda Caramba Sempre quis ter um laser desses que queimava as coisas Eu espero que não queime o sensor da nossa belíssima câmera nova Vamos ver na câmera lenta ali? Eu trouxe essa vela estrelinha Será que acende uma vela? Imagina, seria interessante Mas saia nos aniversários e só acender com isso aqui Zoeira, não pode Pode acabar cegando as pessoas Só de quebra Não cegando né Mas ele ao pouco a pouco vai prejudicando a sua vista Vamos ver Sem câmera lenta acho que não vai dar muita diferença Nossa câmera lenta tá salvando ali Vou achar o óculos aqui Esse óculos é uma porcaria Não tô sem enxergar, olha Eu não tô acertando direito a vela Mas quando eu começo a acertar ele já dá uns Uns estralhinhos ó Caramba, tô com Parkinson Caramba, tá quase Vou desligar um pouco que ele não pode ficar ligado muito tempo Eu vou sentar aqui Apoio abraço Acho que agora vai Aí sim hein, conseguimos Caramba, foi trabalhoso Mas deu Próximo, eu vi um vídeo na internet Do cara meio que desenhando No papel higiênico Será que vai dar bom? Fazer o nosso aqui agora Óculos de proteção Caramba Olha isso Vamos ver se ele atravessa o papel do meio ali Caraca, é muito forte isso, maluco Olha isso Facilidade que eu desenhei aqui no papel Vocês viram? Ó, tá pegando fogo ali ainda Se liga Caraca, pesado demais Bom, deixa eu ver aqui na lista O que nós temos de próximas coisas aqui Próximo da lista É claro que não poderiam faltar Algumas bexiguitas Vamos lá fazer um teste aqui Nossa senhora Negócio é instantâneo Não tava nem filmando a câmera lenta Caramba Pera aí Vamos deixar uma aqui Pra filmar a câmera lenta, né A câmera lenta tava dando uns tiques ali na lente Não sabia se eu tinha queimado o sensor Confesso que até com esse óculos Minha visão tá um pouco irritada De ficar vendo pra esse laser tanto tempo Não sei se esse óculos aí Que eles mandam É o mais propício Ó, eu vou tirar a mão E ligar O negócio é instantâneo Nossa, é muito rápido Agora a nossa próxima Antes de eu encher várias bexigas E se divertir Estourando todas rapidamente Com o nosso laser Eu vou fazer umas brincadeiras Que eu vi uns caras fazendo Vocês me marcaram muito no Instagram Uma cena que o cara coloca um óculos Em uma bexiga de água Vamos tentar fazer isso aqui agora Vou tentar só estourar isso aqui primeiro Aí a gente faz a cena do óculos Olha só com uma água Olha, ele tem bem Tá ficando fraco também, hein Pra queimar aqui a sacola Vamos ver se tá ficando fraco, mano Ih, tá perdendo a pilha Tem que dar uma carguinha nele, ó Carguinha ali Claro que não deu pra carregar tudo Ah, moleque Agora sim Não tem água que segura Fiz sem câmera lenta Vou reposicionar a câmera ali No lugar da casa Que a gente tem luz ainda Ó lá, achamos o último raio de sol Aqui do dia Pegar essa cena O laser deu a carguinha O ''No'' O ''No'' Nossa, pesada demais Essa imagem é a mais da hora do nosso vídeo Deu pra ver primeiro o furinho que o laser faz Deu pra ver como ele deixa a água azul Depois a borracha se desfazendo Uma bola de água perfeita Vamos fazer mais uma agora e a gente vai mirar o laser Na testa da bexiga Não temos mais sol, mas eu enchi essa bexiga Gigantesca aqui, ó Tenta colocar um pouco de limpo Ó, essa aqui, posso vir até aqui Vamos ver se vai dar certo Porque, um, vai estar bem mais longe Dois, essa bexiga não é preta E é bem mais rígida É isso Última cena Já que deu ruim aquele balão, vamos pro pretinho mesmo Só pra pegar esse efeito E vai ficar até mais legal sem ser no sol Porque o laser vai deixar a bola de água aqui Muito azul Bom, é isso É isso, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E coloca aqui se vocês querem que eu dou um jeito de tunar esse laser Deixar ele três vezes mais forte Coloca aqui sugestões de coisas pra gente fazer nesse vídeo Com um laser super mega tunado É isso, eu vejo vocês em breve Tamo junto, até a próxima Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau